Últimos retoques antes de partir, estou naquela calibrada filé, depois pegaremos estrada do chão, o pinquinho já está on fire, filha. Nossa, essa porta está muito dura. Ready to fuck? Yes! Golzinho está ali, a cidade já ficou para trás, e é isso, daqui uma hora e pouquinho, assim, uma hora e meia, estamos chegando ao Rio Doce aí, para quem não conhece. E é isso. Aí, só um takezinho para contextualizar, chegamos no lugar que a gente imbica para ir para a cachoeira, ali naquela porteira a gente entra e segue reto aqui para caralho, chega lá na frente, ele tem que subir mais uns 40 minutos para chegar na cachoeira, mas estamos no caminho certo, o solão está estralando, sem quinta quinhentra, o GPS do menino não nos deixou na mão, é isso, passou um motoqueiro pela gente já, confirmamos que estamos no caminho certo, minha memória também não deixou na mão, então é isso, fazer aquele controle de embreagem gravando e vamos embora, caralho, segunda porteira, look man, look, beautiful, aquela é a cachoeira, já chegamos até onde o carro consegue nos trazer, olha só, e é isso, dali para frente, a gente atravessa essa porteira ali, olha aí, vlaupe, no pelo, a pé, carregando o tema, não, meu mochilão está um pezinho, tá, bobo, vou tomar no ar, little horses, muito bonitinhos, tomar cuidado para não tomar um coice na costela, né, mas é isso, aquele ali não está muito amigável não, mas isso daqui é gente boa, aquela ali é a Carminha e o Rodolfo, conheço da última vez que eu vim, então vambora, né, agora que começa a aventura de verdade, sim, cara, pronto? sim, eu quero te... só dar uma pausa, se regenerar um pouquinho e continuar subindo 5h42, mais um pit stop, está quase escurecendo, ainda dá para ver um pouquinho das coisas, mas 5h42, né, bicho, se demorar muito, aí fica breu, mas não estamos muito longe não, acredito que daqui uns 5, 10, no máximo assim, nós está chegando onde é o local de camping, então é isso. Aí, bicho, chegamos, 5h50, mais ou menos, a gente tinha dado aquele pause ali, 5h42, mas de onde a gente tinha parado para sentar, se a gente tivesse caminhado mais uns 5 minutos, nós tínhamos chegado. Mas é isso, está de noite, não dá para mostrar muita coisa, é só mais um take informativo para avisar que chegamos, e amanhã, de fato, a gente grava mais do lugar, mostramos a cachoeira e tudo mais. Agora, eu decidi um lugar para montar a barraca, pegar uma aguinha ali embaixo, na lagoinha, para fazer aquele cup de noodles, economizar a bateria agora, que de manhã a gente se vê, e já estamos nos preparando para fazer aquele nemilato, pegamos um pouquinho de madeira aqui, o Rafaelzinho está um pouco sufocante com o fire, com a fumaça, temos uns miojos, uns cafezinhos solúveis, nossa barraquinha está montada, deixa eu mostrar, 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 aqui as coisas do SYNX, olha só, amanhã eu vou lançar uma pipa, tomara que tudo dê certo, e nossa barraquinha está aqui, portinha fechada, porque estava entrando formiga, meu botinão está pendurado ali, e é isso, estamos preparando um nemilato, celular com 52% de bateria, economizar para de manhã ter o que gravar para vocês, então, enquanto isso, cinquinhos sofrendo mesmo, essa vai ser a thumb do vídeo, parece até um primitivo technology, 7h11 da noite, preparamos o nosso alimento, cup noodles, o cara já preparou dois, já está mandando dois para dentro, foguinho está ali, só queimando tudo, e é isso, 7h11, celularzinho com 20% de bateria só, e é isso, gravei o último take com 52%, ficou parado, e foi para 26%, mas fazer o que? tem um tang também, importante, tanguinho de graviola, se não me engano, é isso, caraca, graviola ficou amarelo, é, porque o litro é verdeado, né, com fim, ou eu fiz o sabor errado e estou falando bosta, mas enfim, só para as pessoas que abrirem o vídeo escrito cup noodles café, entenderem o conceito do contexto por trás do título, é que comemos aqui a nossa jantinha, né, fizemos o cup noodles, carne defumada, uma galinha caipira ali, aí agora chegou na hora do café, trouxemos um cafezinho 100% arábico, solúvel, esquentamos uma aguinha, botamos açúcar, misturamos café, cada gole, vem aquele gostinho de, de, daquela carninha, e zero gosto de café, o café está salgado, bicho, porque os copos eram de cup noodles, o meu, eu ainda passei uma aguinha e tal, deu para dar uma camuflada, mas o Rafael do jeito que ele comeu o miojo, ele só tuxou, está até a salsa em volta, mano, olha a salsa aí, cup noodles, aí Nissin, lança, hein, vai bombar nos mercados, cup noodles sabor café, 5h46, acabamos de acordar, o celular nem renderiza as coisas ainda, está muito escuro, mas é isso, bonito, o dia começa só depois do cafe noodles, o cara já está lançando aquele cup noodles, galinha caipira, 6h da manhã, mas no outro copinho ali, já é, já é o little coffee ali, ó, 5% arábico, é isso, né, vai ser aquele gostinho de carninha defumada, vai, mas é café, enquanto isso, vendo o sol nascer, coisa que, privilegiados aí, de cidade grande, não estão muito acostumados, né, barulhinho de água, olha só, presta atenção, pois é, enfim, eu, quando digo que isso aqui é viver, é, em grego é doido, sai para a mata, para acampar, e, mas para mim, isso aqui, foguinho, café, um coleguinha, para bater uns papos, um sol nascendo, uma cachoeirinha, para daqui a pouco tomar um banho, tem até pipa, vai rolar uma pipa no bagulho, vocês estão entendendo? Deus é bom, cara, você vai tomar café, com miojo, não acredito, não estou acreditando, um trem desse, 6h37 da manhã, e eu falei, que ia rolar uma pipa, falei, rabiolona, filé, assim, está ali de prova, agora fazer a bichinha levantar, com uma mão só, não vou conseguir, mas, depois que já estiver no ar, não, calma, aí também, com uma mão só, estou grande demais, vai dar não, e aí e aí e aí e aí Estamos indo agora em direção ao pé da caixoeira, olha só, olha só, olha só, tem até um mini arco-írus ali embaixo, da hora. Olha a altura dessa porra, não vai lá de baixo, não vai ter como gravar, porque senão mora tudo, celular, câmera, mas é isso, falta pouco, mas estamos chegando. Um pouco mais perto, um pouco mais perto, quase lá. Fazendo aquele videozinho very fast, só para mostrar que a gente está realmente quase de baixo, ali já dá para tomar um banho em filé, só que essas pedras aqui, olha, é sabão purinho, purinho, daqui para frente é igual você jogar óleo de cozinha no chão da sua casa e sair derrapando a cerâmica. É igualzinho, talvez a gente não avance daqui, Skinny Gear chegou com medo, mas estamos aqui, então é isso. Essa câmera aqui não tem uma qualidade muito boa, está acabando o tempo que eu posso gravar. É isso né men, voltamos da cachoeira, estamos sãos e salvos, olha, está valendo nem sem meta. Chegou um pessoal que veio de bike aqui, mas vamos ficar só um pouquinho, nós também já estamos vazando, as coisas estão tudo organizadas, a barraquinha já está guardada, tudo, tudo no esquema, só trocar de roupa e descer. Acredito que ninguém vai tomar banho, porque né? Fiquem com essa vista, estamos indo embora, assim, quem está aqui ó, deixamos a pipa, olha lá, a pipa vai ficar de brinde para alguém que por acaso trouxer uma linha, tem a pipa, né? Se a pessoa quiser soltar, é isso, está chegando mais gente ali, voltou com vergonha, vou parar. Último take feito aqui de cima, o pessoal está ali tomando banho, se divertindo, Skinny não quis me acompanhar no banho, e já desceu ainda, sumiu o filho da puta. É isso, não, estou gravando aqui, se despedindo, o cara sumiu. Lobo cedo. Ah, a braboleta morta. Irmanitos, Rodolfito, todavia está cerca de sua madre. Se você tomar uma cabeçada, vai para o Faustão, hein? Opa! Exatamente 9h50, acabamos de chegar no golzinho, estamos preparando para ir embora, temos 1% de bateria, não sei se vai dar para gravar muita coisa. Olha os caras descendo de bike, olha lá, olha lá. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, está dando para ver um doido descendo lá, ó. Bom, desceu um moleque de capacete branco ali, enfim, olha lá, aparecendo de novo. Agora deu para mostrar na gravação, enfim. Achei esse cara com medo. Vamos embora. É, os caras, velho, a gente desceu, nós estávamos lá na puta que pareu. Nós desceu. A gente pensou que os caras tinham parado as bicicletas perto aqui do carro e tal, mas não. Eles subiram de bicicleta quase até lá em cima e amoitaram essas bikes num lugar que, tipo, velho, sem mentira, tem umas 15 pessoas. E a gente não viu as bicicletas deles. Eu acho que eles ficaram com medo que viram o carro aqui e pensaram, tem gente lá em cima, enfiaram a bicicleta numa grota qualquer que a gente desceu o caminho todinho e não viu. Mas, enfim, isso é o medo de ser roubado, né, mas está certo. A bicicleta desses cornos é uns 3 mil cada uma. Mas, enfim, só duas bicicletas pagam essa porra desse golzinho aqui, mas vamos embora para casa, caralho. Olha o que tem de marimbondo, velho. Tem um monte de marimbondo no vidro, um monte de marimbondo, olha, 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 olha. Enfim, vamos embora, porra. 10h30, estamos dentro de Conselheiro Pena, cuidado, moleque, não entra na minha frente, não, que eu estou gravando. Mas é isso, estamos rumo casa, daqui uma horinha, mais ou menos, estamos chegando, é isso? Ah, tá de jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Mano, muito bom, velho, estou olhando aqui na edição, a placa bem no cantinho, justo na hora que eu falei com a mulher, ô, caralho, não entra na minha frente, dá para ver a plaquinha nítida, assim, proibido de seguir, proibido de seguir reto. O que é que nós fez? Nem você, nem eu, viu, mano, a porcão, retão na contramão, num lugar que nós não conhecemos porra nenhuma, nas idades que nós quase nunca passamos na vida. Ai, bicho, só todo mundo grita, ai, pô, ai, volta, caralho, na contramão. E nós andando, assim, com a perna, na contramão, velho, muito bom. 11h30, voltamos para a civilização, estamos quase chegando em casa, o carro está com alguns problemas, mas, só no futuro que a gente vai descobrir, a tampa do capô já não está grudando direito, esse lado de cá está meio surto, tem alguma merda com o pneu que está meio vazio, furado, sei lá, que desgraça, mas estamos em casa, caralho, é isso que importa. Tchau. 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 Tchau.